Antigamente Eu mudei completamente Sou igual a tanta gente Hoje sou feliz também Porque Tu és o meu pedaço De mau caminho A medida certa Para o meu carinho A coisa mais linda Que eu conheci Porque Tu és o meu sonho bom Que tirou verdade Que me trouxe paz E felicidade A emoção Mais pura que eu senti Tu para mim Já és fato Tu consumado Meu presente Meu passado O futuro Que sonhei Para mim Representas a própria vida Minha moça preferida A canção que cantarei Porque Porque Tu és o meu pedaço De mau caminho A medida certa Para o meu carinho A coisa mais linda Que eu conheci Porque Tu és o meu sonho bom Que tirou verdade Que me trouxe paz E felicidade É a emoção Mais pura que eu senti Tu para mim Já és fato Consolado Meu presente Meu passado O futuro Que sonhei Para mim Tu és o meu sonho bom Que virou verdade Que me trouxe paz E felicidade É a emoção Mais pura que eu senti Música 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 Música